E atenção, meus queridos irmãos, olhem isto! O primeiro milagre atribuído a Carlo Acutes ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil. O menino, diagnosticado com uma rara doença congênita, foi curado depois que seu avô tocou em uma peça de roupa que continha o sangue de Carlo. E agora escutem isso, e Carlo Acutes morreu no dia 12 de outubro de 2006, onde nós comemoramos a festa de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Eu não acho, queridos irmãos, que isto aqui é coincidência, isto é providência. O primeiro milagre foi relacionado a um menino no Brasil, e ele morre exatamente no dia 12 de outubro, festa da Nossa Padroeira. Queridos irmãos, Deus vai derramar o seu Espírito Santo com muita profundidade e abundância sobre muitos jovens aqui no Brasil. Pais, mães, não parem de rezar o Santo Terço e pedir a Nossa Senhora pela santificação dos seus filhos. Não desista, temos um santo que está no céu, Carlos Acutes, que está intercedendo, está clamando, está pedindo a Deus para que haja nesta terra um grande número de jovens santos. E eu acredito que haverá aqui no Brasil também, porque para mim, essa morte dele no dia 12 de outubro, e o primeiro milagre, sendo aqui no Brasil também, é um sinal de Deus para o Brasil. Meus queridos irmãos, o italiano, jovem católico, Carlos Acutes, está no céu. Milagres estão acontecendo na vida de várias pessoas, e você vai conhecer agora as mensagens que Carlos Acutes enviou do céu através de sua mãe, e também você vai saber as mensagens que a mãe de Carlos Acutes recebeu de São Francisco de Assis sobre o plano que o céu tem para os jovens. Preparem, queridos irmãos, e se alegrem, porque o céu está em movimento, o céu está a nosso favor. Carlos Acutes nasceu em 1991, ele ajudou os pobres, promoveu milagres eucarísticos e ofereceu o seu sofrimento. Disse ele, ofereço todos os sofrimentos que terei que sofrer pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja, e também pela conversão dos pecadores. A sua causa de canonização foi repentina, a partir de 2013, foi declarado venerável em 2018 e proclamado bem-aventurado em 10 de outubro de 2020 em Assis, na Itália. E a Igreja, agora, em 2024, acaba de reconhecer o segundo milagre atribuído a Carlos Acutes. Carlos era uma criança prodígio. Aos três meses já falava e aos quatro anos já escrevia e lia. Ele tinha três anos e queria estar diante do Sacrário e diante da Cruz, embora os seus pais fossem católicos apenas no nome. Antônia Salzano, sua mãe, disse que antes de Carlos ia à missa muito ocasionalmente. Contudo, Carlos adorava rezar o rosário. E depois que ele fez a primeira comunhão, ele ia à missa sempre que podia. Fazia as horas santas e confessava-se semanalmente. Pediu aos seus pais que o levassem peregrinações aos lugares santos e onde tinha acontecido milagres eucarísticos. E o testemunho de fé de Carlos conseguiu arrastar os pais à missa diária. Carlos era muito devoto da Eucaristia por causa da devoção que via no Padre Pio. A sua devoção ao anjo da guarda e às almas do purgatório teve a mesma origem. E ainda jovem, criou uma exposição itinerante que hoje percorre o mundo inteiro mostrando os milagres eucarísticos. Nos últimos dias da sua vida terrena, a sua mãe sugeriu-lhe que pedisse a Jesus que realizasse milagres eucarísticos semelhantes ao de Lanciano, para que a presença de Jesus na hóstia consagrada fosse evidente para todos. E dez dias após a sua morte, o milagre eucarístico ocorreu em Tikskla, no México. E pouco tempo depois, aconteceu mais dois milagres eucarísticos na Polônia. Os estudos mostraram que a hóstia consagrada foi transformada em tecido cardíaco humano nos três casos. A mãe de Carlo, Antônia, disse que começou a ter profecias sobre o que aconteceria com Carlo quando ela estivesse grávida dele. Algumas delas incluem que Carlo seria uma criança sagrada, que morreria jovem e que seria beatificado. E ela então relatou um sonho que teve da noite do dia 3 para o dia 4 de outubro de 2006, quando Carlo começou a sentir os primeiros sinais da doença e a se sentir mal. Sua mãe então dormiu com ele. Naquela noite, ela sonhou que estava na igreja com São Francisco de Assis. E ao olhar para o teto, percebeu a imagem do filho. Ela viu Carlo vestido de branco e com uma auréola na cabeça. Naquele momento, São Francisco olhou para ela e anunciou que Carlo se tornaria importante para a igreja. Ela então imaginou que talvez ele fosse um padre. Na noite seguinte, antes de adormecer, ao lado do filho, quando estava rezando o terço, meia adormecida, ouviu uma voz repetindo, Carlo morre. Mas não deu importância e continuou dormindo. No sábado, no dia 7 de outubro, ela pôde ver claramente em seus sonhos o padre Pio, que ele dizia, levanta-se, seu filho está doente. Ela foi ver Carlo e descobriu que ele estava realmente doente e com febre. E então, ele foi hospitalizado. Quando Carlo estava prestes a morrer, sua mãe lhe disse, Dei-me um sinal, para que eu saiba que você chegou ao céu. E ele respondeu, Mãe, não vou te dar um, mas vou te dar muitos. E Antônia diz que Carlo se tornou visível para muita gente. E também São Francisco de Assis apareceu várias vezes para a mãe de Carlos em seus sonhos. Na primeira aparição, em 2006, na Basílica Inferior de São Francisco de Assis, disse-lhe, Carlo está comigo. Na segunda aparição, em 2007, disse-lhe, Carlo é um grande intercessor dos jovens. Na terceira aparição, em 2008, São Francisco pediu-lhe que rezasse pela paz do mundo. E na quarta aparição, em 2010, Antônia estava rezando numa capela em Assis, quando viu São Francisco dizendo-lhe, Carlo será abençoado. E acrescentou, Quando seu filho Carlo for canonizado, Deus Todo-Poderoso cumprirá todas as profecias e enviará o Espírito Santo à face da terra e tocará cada adolescente do mundo com a graça santificadora. É realmente de grande importância esta profecia. E eu creio que nós estamos muito perto de ver isto acontecer. Meus irmãos, este vídeo precisa chegar a muitos jovens. A ligação de Carlo Acurtes com o Brasil é muito grande e é de grande importância que nós tenhamos no nosso país jovens santos, jovens que amam a sua fé católica, que amam Nossa Senhora e que vai ser o futuro desta nação, vai fazer com que Jesus seja glorificado e irão rezar muito para que aconteça, ainda na nossa geração, o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Faça a sua parte. Compartilhe este vídeo. Veja também os outros vídeos aqui do canal. Deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva.